Então, vamos lá. Vou postar pra vocês. Sempre aparece, né, em brechó, ou entre enfeites de Natal, aparece esse material aqui, as pessoas vêm me perguntar, mas, Ana, qual é a finalidade desse material? Parece um prendedor. Aí, a pessoa fala, mas parece uma florzinha, né? É realmente um prendedor? É um prendedor, e esse, nesse caso, é feito de lata, provavelmente anos 50, porque se aproveitou muito, né, a falta, né, de material pós-guerra, né, a escassez de metal fez que os brinquedos, os objetos eram feitos de lata, né? Então, eu sou uma geração ainda que vem um pouquinho dessa memória aí nos anos 70, ainda que passava aquele senhor de reciclagem comprando lata, né? Então, as latas eram feitas, os utensílios. Nesse caso, é um utensílio, né, é um prendedor. Agora, você sabe qual é a finalidade desse prendedor? Vamos lá. Antes do pisca-pisca, tá? Antes de nós termos pisca-pisca na eletricidade, nós tínhamos os prendedores de ponteira de árvore. Como assim, Ana? Como funciona? Aqui, ó, vinha as caixinhas de vela, né, deixa eu passar um pouquinho aqui, as caixinhas de vela, e era colocado na ponteira da árvore. Acendia na noite, só na hora do Natal, realmente, né, pra não ter, com todo cuidado, né, pra não pegar fogo nem nada. Então, aqui, ó, a caixa tá mostrando bem essa ilustração, ó, são prendedores, tá, né, da ponteira de árvore de Natal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só... Então, vamos lá. São prendedores de vela, né, prendedores de vela pra ponteiras das árvores. Lembrando que essas velas eram acendidas somente na noite de Natal, né, no momento, no momento de entrega do presente. Era perigoso, então, se acendia e apagava logo em seguida. O mesmo acontecia com as bolas de Natal, que as bolas eram frágeis, de vidro, olha aqui, esse lote vieram todos juntos, né. Então, assim, as bolas também eram, vamos dizer, perigosas, né, a gente tinha que tomar todo o cuidado pra que o animal não pegasse, né, não mastigasse a bola de vidro, as crianças também, pra não se cortar, né. E as pessoas me perguntam, mas, Ana, como é que você consegue extinguir uma bola de vidro com uma bola de plástico? Bom, batendo o olho, a gente já conhece, mas as bolas de plástico, elas costumam ter esse aqui, ó, o encontro das duas formas, né. E fora o detalhe também, isso daqui ainda até era de metal, olha aqui, ó, até o fechinho aqui pra segurar era um de metais, ó, tá. Então, assim, são materiais que merecem ficar num acervo, se preservar a memória, né. É uma nostalgia muito boa compartilhar isso com todos, com vocês. E ainda nesse lote que eu encontrei num bazar beneficente, com a ajuda de outras duas pessoas que me repassaram, eu já tenho esses itens na coleção. Mas achei interessante, porque eu também acabei explicando pra elas o que seria, né, e pensei em gravar esse vídeo pra vocês, né, pra mostrar, olha, as velinhas pequenininhas, essas caixas, olha que graças, as velas eram coloridas, né, ó, essa caixinha tá impecável, olha aqui, ó, e o mais incrível foi esse detalhe aqui de ter a ilustração na caixa pra poder explicar melhor pra vocês qual é a função do prendedor. Então, não é um prendedor de roupa, não é um prendedor de caderno. Aí eu ouvi algumas pessoas me falando também, relatando, que antigamente, né, nossos avós, vamos dizer aí, principalmente os meus que foram de sítio, né, propriedade rural, não tinha luz, né. Então, pra estudar, colocava isso aqui na borda do caderno e acendia essa velinha aqui. Então, a velinha ia derreter, ia cair nessa lateral, não estragando, assim, o livro, né, ou o caderno. Então, também teve essa função, né, das pessoas estudarem ou praticar alguma leitura noturna com esses prendedores. É isso aí, fica aí mais um compartilhamento de informações com vocês aqui no meu canal. Aproveita, faça inscrição aqui no canal no YouTube, acompanhe meus vídeos, divulgue pros amigos, né, isso é importante, né, que você possa estar compartilhando, trazendo novas pessoas a conhecer mais itens. também lá no meu blog, aproveita, faça inscrição no blog, e lá no Instagram. Estou aí com vocês, estou por aqui, sempre compartilhando as informações de trecos antigos, tá? Eu uso o hashtag trecosantigos. Se você quiser procurar o que mais que eu já postei lá no Instagram, hashtag trecosantigos. Um abraço da Ana Caldato. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!